Olha isso pessoal, mais um relato, mais uma história, olha Anderson, meu nome é Maria do Rosário, assista os seus vídeos e confia no seu trabalho Por favor, ajude e conte a história da minha família Volta na igreja abandonada que fica entre Miracel e Guaracina, a gente já esteve lá, já fez alguns vídeos nessa igreja Meus parentes estão lá precisando de ajuda, sou espírita, mas não consigo ajudá-los Já tentei por diversas vezes, mas não consigo Meu tio foi assassinado na porta da igreja e logo que isso aconteceu, cerca de sete meses, todos da casa deles foram morrendo Bom gente, a gente vai sair daqui agora, vai pegar esse lado, é um pouquinho longe, dá o que Rafa, uns 70 quilômetros? Mais ou menos isso E a gente vai voltar nessa igreja para tentar ajudar a nossa amiga Maria do Rosário que pede o auxílio para sua família É uma história, gente, olha, daquelas de arrepiar E se você também, né, mora aqui no Paraná, que é perto de Londrina, tem uma história A gente vai deixar o e-mail, né Rafa? Sabe o e-mail aí, Rafa? Opa, vou pôr o e-mail aqui embaixo, é o nome do canal, Geist Além do Sobrenatural, sem acento, tudo junto Arroba gmail.com É isso aí, gente, manda pra gente, quem sabe amanhã o Geist vai contar a sua história, né, e também ajudar aí os desencarnados E aí 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 Mais um vídeo, mais uma oportunidade de a gente estar ajudando aí os nossos irmãos desencarnados. Almas, espíritos, perdidos e desorientados na costa terrestre. Mais uma história da vida real que você confere aqui somente no Geist. Bom, gente, estamos aqui já na capela que fica entre Mira Selva e também fica entre Guarací, fica no meio dessas duas cidades. Muita dificuldade para chegar até aqui. Muitas coisas aconteceram aí, né, Rafa? Ah, bastante. No meio do caminho da estrada, muita dificuldade. E quando chegamos aqui, o Rafa olha, nós esquecemos a caixinha. A sorte é que a gente tinha outra reserva ali na bolsa e estava carregado, né? Mas vamos lá, gente, né? É uma história pesada, né? Eu sei que não vai ser fácil, né? Tudo antes tem uma preparação para a gente poder estar aqui. E a história é essa aqui, olha, gente. Anderson, meu tio se chamava Francisco. Desencarnou aos 51 anos. Meu tio sempre foi um homem muito ambicioso. Trabalhou muito na roça, quando mais novo, mas nunca se conformou com aquela vida. Ele sempre dizia para a família que um dia iria ser rico, nem que para isso ele teria que vender a sua alma ao diabo. Gente, olha que sério isso, tá? Só o fato da pessoa falar isso, ela já cria uma conexão de energia muito forte, muito grande, viu? Então, ele saiu daqui do Paraná e passou uns anos no Mato Grosso. Foi morar e trabalhar lá. Quando voltou, já estava bem de vida, casado. Chegou aqui, comprou terras, fazendas. Era inacreditável. Como ele voltou bem de vida? Quando perguntarmos a ele, como ele conseguiu tudo isso, ele respondia que tinha realmente feito um pacto com o diabo. Todas as vezes que a gente perguntava, ele respondia, né? Essa era a resposta dele, que ele vendeu a alma dele ao diabo pela riqueza. Ele sempre contava, né? Que fez esse pacto. Ele fez esse pacto meia-noite em frente a essa igreja. Olha isso, hein, gente? Que seguiu aí a orientação de uma senhora que era benzedeira aqui na cidade. Pois essa senhora, hoje desencarnada por nome de Dona Eva, disse a ele que o demônio sempre ficava nas portas da igreja observando tudo. Enfim, se foi verdade ou não, ele enriqueceu e mudou totalmente a sua vida. Ele se tornou um homem muito fechado, pouca conversa, desconfiado, inquieto, não dormia bem, sempre perturbado. A gente não sabe se essa perturbação vinha por fato dele, né? Falar tanto desse pacto com o diabo. Seu amor... Nossa! O louco! Lá na porta. Gente, essa porta, eu vou falar a verdade, tá? Caramba! Mas a gente vai continuar, né? A gente não vai deixar que nada atrapalhe aqui, não. Sua morte foi muito estranha. Por isso, Anderson, que eu te peço ajuda. Eu já estou vendo alguns espíritos ali na porta. Já estou sentindo uma vibração muito forte aqui. Ele estava, numa certa noite, voltando para a sua casa. Olha, presta atenção nisso, hein, gente? Ele e minha tia, quando passava em frente da igreja, que é essa igreja aqui que a gente está, tá? Justamente a igreja onde ele diz ter feito o pacto. Veio um carro atrás dele. Na verdade, esse carro já estava vindo seguindo ele, segundo a minha tia. Bateu na traseira do carro do meu tio. Quando ele parou, desceu, um cara também desceu do carro e atirou no peito dele. Meu tio faleceu ali, na hora, por volta da meia-noite. E minha tia, apavorada, com medo também de ser morta ali, acabou correndo para dentro do canavial. Aqui tudo, gente, em volta da igreja, tá? É canavial. Anderson, se foi coincidência ou não, eu não sei te dizer. Se realmente meu tio tinha um pacto. Mas meu tio morreu logo ali no lugar onde ele falava tanto que tinha feito esse pacto. Por que mataram o meu tio, né? Eles não sabem. Ela não sabe por que o tio dela morreu. E ela gostaria que a gente, através da mediunidade, do espelho, da espiritualidade, revelasse isso a ela. E sete meses depois, minha tia se matou. No curral da fazenda. Depois da morte do meu tio, ela ficou muito depressiva. Um ano depois da morte da minha tia, o filho dela, deles, né, Adalto, morreu de acidente de carro. Logo em seguida, quatro meses depois do acidente do Adalto, a filha mais nova deles também tira a própria vida. Se matou. Ajude, Anderson, esses espíritos. Eu sou espírita e não consigo ajudar. Eu sei que a situação é muito complicada e forte. Mas creio que esses irmãos estão precisando de muita ajuda. Gente, olha que história, né? Olha que, né? Será coincidência que o cara disse ter feito o pacto aqui na porta da igreja e depois acabou sendo morto ali? Então a gente vai tentar agora se conectar com a espiritualidade. Espelho negro, né? Vai ser meu grande aliado ali. Eu preparei um espelho para poder me conectar realmente com esse lugar, com essa história. Eu não vou passar o sobrenome, né? Eu tenho o sobrenome das pessoas aqui. Mas eu vou preservar. Mas a gente vai tentar auxiliar e ajudar agora esses irmãos. Enquanto os irmãos, enquanto os espíritos, vocês estão aqui agora nessa capela? Entendi, a mulher fala no começo, nove. É isso? Nove irmãos? Nove espíritos? É sim. Eu quero contar a história hoje, né? Do Francisco, esse senhor que morreu aqui na frente da igreja. O Francisco se encontra aqui na igreja? Sim, ele está aí. E também peço na espiritualidade que permita que a gente se comunique aí com os demais da família. Se não passou para o plano de tratamento espiritual. Se estão aqui precisando de ajuda. Que seria a Rita de Cássia, que era a mulher dele. Ela se encontra aqui? Minha mãe. Minha mãe. Então se ela é a sua mãe, você seria a Mariana, é isso? Eu sim. Eu sim. Você era a filha do Francisco? Sim. É o Francisco. O meu irmão. Meu irmão? É. Seu irmão é o Adalton? É sim. E o Adalto está aqui também na igreja? Sim. Isso. Com o meu pai. Com o meu pai, entendeu? Mariana, você tirou a sua própria vida? Eu sim, né? Isso mesmo. Gente, é uma energia muito forte, porque nós estamos lidando com uma situação bem delicada, complicada, tá? Realmente, eu posso afirmar para vocês, que esse senhor esteve aqui, um certo dia da noite, na frente dessa igreja, e ofereceu sim, né? A vida dele aí, ao diabo, em troca de bens materiais, tá? O espelho me mostra isso aqui, houve-se um ritual, realmente, o que foi passado não é mentira, essa senhora, né? Também, que tinha um conhecimento aí, péssimo, né? Espiritual, porque permitiu que uma pessoa, ensinar uma pessoa a fazer um pacto, né? Uma aliança com o demônio, gente, isso não se faz, isso é muito sério, né? Hoje, por conta disso, a gente está vendo aí que tem uma família totalmente desencarnada, que não conseguiu passar para o plano espiritual, precisando de auxílio e de ajuda. E eu vejo, o diabo, ele está aqui, né? O demônio está ainda na porta, ele continua aqui. Não é fácil, né? Porque a gente pensa nesse sofrimento da família, tá? Se os desencarnados estão aí sofrendo, imagina o sofrimento dessa família que estão, né? Sendo aí, todos os dias, obsediadas pelo demônio. Porque, de uma forma ou outra, o pai acabou envolvendo a família. O pai não trouxe algo só para ele, o pai trouxe também para a família. Tanto que, você vê, mortes depois do pai foram acontecendo. Tá? E o espelho me mostra isso. A fúria desse demônio, da gente estar aqui hoje, por isso que eu peço, né? A São Miguel Arcanjo, peço a Deus mesmo a proteção divina. Olha, a gente vai escutando barulho, né? Caramba, barulho mesmo. Vai sentindo uma energia pesada. Eu peço mesmo que a gente seja coberto aí, né? Pelo manto sagrado da Virgem Maria. Para que a gente possa realizar. Para que a gente possa realizar, né? Até o final dessa investigação. E auxiliar e ajudar esses espíritos. Vocês da família, sabia que o Francisco fez um pátio com o Diabo? Eu sabia, eu sim. Você é quem? A esposa, parece que falou por último. Não consegui entender. Você é a esposa do Francisco? Eu sou. Muito difícil, tá, gente? O Francisco poder falar com a gente. Por quê? Porque o Francisco, ele tem ali, né? Toda uma cobertura. O Francisco, ele está, para ficar mais fácil para vocês entenderem, totalmente preso, né? A essa energia no qual ele deu a alma dele. Gente, vocês não têm noção. Eu sempre falo, por que eu venho aqui e vou ir para outros lugares desenvolver esse trabalho? Por que eu estou aqui? Porque a gente está falando de almas, de espíritos, né? Que isso não tem preço. Nem toda a riqueza do universo, do mundo, paga o valor de uma única alma, de um único espírito. Então, é para isso que a gente está aqui. É para isso que eu saí lá de Londrina, vim até aqui. Para poder lutar hoje, para que essa família possa se desprender. Então, uma alma é muito preciosa, né? Vocês não têm noção do quanto vale uma vida e uma alma, gente. Ao ponto, né? Do diabo querer oferecer tudo da riqueza, porque o diabo está aqui na terra, né? É o que está mais aqui. Ele se tornou o Deus do material. Então, o que acontece? Ele oferece o que ele tem, que é a riqueza. A pessoa gananciosa vai e cai, faz esse pacto, esse contrato com ele e depois fica aí, né? Penando. A pessoa não vai direto para o inferno. É assim que funciona, não. Ela está num sofrimento muito grande e colocou toda a família dele dentro disso. Vocês desconfia por que que o seu pai, o pai morreu aqui na frente dessa igreja? Foi assassinado. Foi assassinado? Foi assassinado. Isso mesmo. Mas vocês sabem me dizer o porquê que o pai foi assassinado? Tenho a mulher a falar passado. Porque se ninguém levou nada, né? Se o carro dele continua aí, os pertences, né? Então, seria uma vingança. Porque o espelho me mostra aqui, né? Muitas coisas que realmente o Rafa falou uma coisa que ele entendeu dos espíritos. aqui, muito forte, que é o passado. O passado desse homem condenou ele. Vocês sabiam disso? Que o pai de vocês, o marido, ele fez muitas coisas ruins no passado? Não. Ele nunca falou nada do que fez no passado? Eu sei, parece que a esposa dele sabia, né? Mas a filha que respondeu aí, não, né? Dá para entender isso, né? É. Eu peço, em nome da espiritualidade, né? Afaste de Satanás. Eu peço, em nome da espiritualidade, que vocês permitam que esse trabalho seja realizado. Eu sei, tenho entendimento sobre a alma do Francisco, sobre o espírito do Francisco. Mas aqui, existe inocente também, que não pode pagar, né? Pelo erro do pai. Se o pai fez um pacto, um contrato, com o demônio, isso é algo do pai, não dos filhos, nem da esposa. Então, eu estou aqui também, claro, não estou aqui para julgar. Mas eu peço que a espiritualidade permita que eu consiga fazer o meu trabalho. O demônio está aqui, gente. Eu estou passando mal, estou me sentindo muito mal. Você quer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Sim, né? Isso, estou na porta. A família não pertence, né? A família não entra nesse contrato. Esse contrato, quando foi rezado, falado, aqui na porta dessa igreja, na frente dessa igreja, o contrato é pela vida dele. Então, senão ele foi enganado. Ele ganhou pela vida, pela alma dele. Agora, a família não pode pagar por isso. E é por isso que eu estou aqui. Para brigar, né? Pela família. A família precisa sair daqui. Eu recebo também... O que ele falou? Sair daqui. É, sair daqui. Eu recebo dos Espíritos que ele está me oferecendo também riqueza, né? Que ele me dá riqueza para que eu pare de fazer o que eu estou fazendo e me dedique a ele. Olha isso, gente, tá? Isso é muito forte. Eu falo para vocês que eu estou passando mal mesmo. É uma energia muito difícil de se lidar. É um trabalho muito difícil porque depois, quando eu for embora daqui, eu tenho que deixar tudo isso aqui. Toda essa energia aqui. Eu não posso levar nada. E você, né? Os Espíritos passando para mim que ele quer fazer também um contrato comigo. Um pacto. Você acha, gente? Né? Eu sou muito grato já a tudo que eu tenho. Tudo que a espiritualidade, os bons Espíritos têm permitido. Tudo é permissão de Deus. Eu acredito muito nisso. Mas, infelizmente, né? A gente tem que ouvir porque eu estou dentro de uma vibração muito forte mas não tão poderosa quanto Deus. E eu peço, mais uma vez, a presença de São Miguel Arcanjo nos bons Espíritos para que a gente possa auxiliar. Eu não quero sair daqui hoje sem essa família ter passado para o plano de tratamento espiritual. Melhorou como é que você está? Não, eu estou bem melhor. Estou vendo aqui pelo espelho que estou um pouquinho branco mas estou bem melhor, né? Mas ele continua aqui. Ele astúria no pé. Rafa, o espelho somente aparece para mim aqui o demônio. A gente vai ter que fazer uma oração mais forte e pedir para que a gente possa mudar aqui porque não está dando certo, cara. Toda hora que eu olho ele está bem aqui, ó. Bem perto daquela coluna ali, ó. Está louco. A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Você induz as pessoas a fazer um pacto com você? Seria isso? Você pode me responder já que você está aqui? e chamam-me. É o quê? Você... O quê? Perturba essas aulas depois? Esses espíritos? Sim. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Lembrou? Você pode me dizer o teu nome? Lúcifer. Nossa. É isso mesmo? Lúcifer? Lúcifer. Nossa. Olha aqui. Eu também. Estou todo arrepiado. Caramba. Gente, muito forte. Você está gravando, Rafa? Estou. Não parei, não. Lúcifer. Lúcifer. Estou perdido aqui. Vamos... Tentar... Aí na igreja. Ele está muito aqui. Na igreja. É o meu peixe. Nossa. Caramba. Você me conhece? Conheço. Você sabe que a gente já conversou muito, né? Sim. Sim. Eu lhe respeito. Mas eu também peço a você que me respeite. E eu peço que você deixe em paz essa família. Ok? Eles são meus. A família não pertence a você. A família não fez nenhum pacto. A família não veio aqui na frente. Eu vejo pelo espelho que o senhor estava juntamente com a senhora. Eu não sei. Eu não sei. Você não entra dentro dessa igreja? Sim. Não. 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 eu disse pra vocês. É muita energia, né? Um desgaste de energia muito grande. Eu confesso pra vocês que é... eu não vejo ele, muita gente tem curiosidade vai falar, Anderson, como que você vê o demônio, né, eu não vi ele feio, eu não vi ele deformado, eu não vi ele como as pessoas tem que soltar fogo pela boca aquelas coisas, aquelas loucuras todas que a gente vê por aí, tá, eu vi um homem muito bem vestido muito bem vestido com uma cartola cartola, nem um chapéu, é cartola mesmo na cabeça o tempo todo olhando assim pra mim, ele não me olhou nos olhos ele não olhou, eu não consegui ver o olho dele mas eu vi ele nitidamente várias vezes aqui na porta da igreja então assim, é muito delicado a gente mexer nisso tudo então eu peço a vocês antes de proferir essa palavra eu vou fazer um pacto com o demônio, uma aliança com o diabo pensa muito bem no que você vai falar porque só o fato se há poder nas tuas palavras tua voz é o teu comando toma muito cuidado às vezes você está ali, assinando alguma coisa somente pela palavra antigamente as pessoas elas não assinavam o papel sabia né Rafa? era tudo no fio do bigode fio do bigode através da palavra o tanto né pra vocês verem o quanto equivalia uma palavra né palavra de um homem antigamente então toma muito cuidado gente muito difícil essa investigação confesso pra vocês é... né quando eu disse a ele já conversei porque eu estou dentro da espiritualidade né eu vejo totalmente de uma forma né fora das igrejas a situação né fora do lado religião eu vejo totalmente fora tá então a gente tem que respeitar tudo pra gente poder desenvolver o trabalho agora a gente vai tentar orar ajudar eu nem vou continuar muito com o spirit box porque ele não vai deixar ele toma a frente pra vocês terem uma ideia vamos lá pra vocês falarem assim ah o Anderson quer encerrar né não eu sigo aquilo que né eu vou recebendo de informação dos espíritos aquilo que eles vão me passando e aquilo que eu vou sentindo aqui né dentro da minha visão a Mariana a mãe dela o Adalto o filho pode continuar falando comigo vocês viram o demônio aqui também ele ele tá ali ele é o demônio é eu vou vou passar né pra vocês que estão em casa o que o espelho me passa sobre o Francisco tá o Francisco quando ele saiu e até mesmo né a pessoa que pediu que eu viesse aqui o Francisco quando saiu dessas terras aqui do Paraná pra ir pro Mato Grosso tá o Francisco tem muitas mortes nas costas o Francisco matou muita gente pra obter aí bens o Francisco o Francisco foi uma espécie de matador de aluguel e também matou por causa de terras e o que aconteceu com o Francisco aqui na frente tá realmente não é nada roubo nada foi uma vingança alguém veio vingar aí a morte né de um parente e o que aconteceu aqui foi uma vingança tá esse homem tem muitos espíritos tem algum espírito eu abri uma conexão eu vi que foi chegando mais espíritos tem algum espírito que foi que era lá do Mato Grosso que o Francisco tirou a vida aqui chegou olha quantos espíritos né em quantos espíritos que vocês estão aqui que o Francisco tirou a vida tem de 5 tem mais viu gente tem mais tá o espelho me deixou mostra pra mim que tem mais foi tirado vida de mulher foi tirado vida de família foi tirado vida né de homens tá ele também ganhou para matar então infelizmente o Francisco ele entrou num caminho muito errado tá é um espírito que eu não estou aqui pra julgar mas é um espírito que eu peço que Deus tenha misericórdia desse espírito né porque o sofrimento que esse espírito que esse irmão está hoje por conta de tudo isso é grande os espíritos aí que foram mortos pelo Francisco consegue perdoar ele não não posso entendi perdoar bom hoje tem que ser trabalhado aqui o amor e o perdão só isso vai conseguir né sempre o amor e o perdão vai estar à frente né do mal da maldade sempre vai estar à frente de tudo são essas duas né palavrinha chave aí essas duas conexão de energia tão poderosa que faz com que esses espíritos consigam né sair daqui passar aí para o plano de tratamento espiritual gente não dá mais tudo tem um limite eu sei que vocês adoram escutar o espírito box eu também gosto mas a espiritualidade né já pede para mim encerrar e para as orações porque a conexão de energia aqui está muito forte e né é claro por mais que a gente se prepara a gente nunca sabe com que vai se deparar tá e aqui não só né a energia desse senhor que está aí na porta né toma cuidado viu gente existe falanges e falanges de demônios obsessores tá ó tudo tem hierarquia viu demônios obsessores e assim vai de espíritos tentando né atrapalhar a vida tentando atrapalhar as pessoas tá então muito cuidado a gente não tem só inimigo né aqui na terra que se declara com muita gente nós também temos inimigos espirituais por isso que eu falo dobre sempre seu joelho no chão se conecta aí numa energia positiva para que você não seja vítima né desses acontecimentos outras famílias né acontecem mortes coisas inesperáveis coisas sabe que não tem explicação vai saber se não tem algum espírito desse né por trás causando isso Deus nosso Pai que sois todo poder e bondade dai força àquele que passa pela aprovação dai à luz àquele que procura a verdade ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai ao viajor a estrela guia ao aflito a consolação ao doente o repouso Pai dai ao culpado o arrependimento ao espírito a verdade a criança o guia ao órfão o Pai Senhor que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste piedade Senhor para aquele que não vos conhece esperança para aquele que sofre que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz a esperança e a fé Deus um reflexo uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão todas as dores se acalmarão um só coração um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos de braços abertos ó poder ó bondade ó perfeição e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia Deus dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem bendito são as nossas preces bendito são as nossas súplicas a nossa oração eu pergunto respeitando o processo de cada irmão de cada espírito que aqui está quantos irmãos quantos espíritos conseguiu se libertar da capela hoje 20 20 alguma coisa é 24 ou é 25 5 entendi eu quero falar 25 né é isso vocês confirmam para nós é 25 espíritos que conseguiu sair daqui hoje olha gente glória a Deus né dá vontade de sair pulando aqui de tanta alegria de tanta felicidade porque você se deparar com um trabalho tão difícil quanto foi esse de hoje e ainda né saber que 25 espíritos 25 irmãos vão sair daqui só agradecendo a espiritualidade só agradecendo a Deus e eu pergunto desses 25 espíritos teve irmãos que o Francisco tirou a vida alguns desses irmãos também passou sim isso é muito importante viu gente né graças a Deus espíritos né que também foi prejudicado lá atrás pelo Francisco hoje né diante das nossas orações diante do nosso apelo aí a Deus a Jesus ao Mestre Jesus conseguiu também se libertar e a Mariana a filha né do Francisco ela conseguiu se libertar ela foi ela foi o Adalto o irmão né da Mariana que morreu de acidente de carro ele conseguiu se libertar ele foi a gente a gente agradece né espiritualidade e olha só gente vou deixar uma coisa para vocês entenderem tá tanto o Adalto quanto a Mariana e também a mãe foram vítimas tá dessa energia por quê porque se abriu uma porta eles deixaram que isso né entrasse na vida deles e a Rita de Cássia a mulher do Francisco ela conseguiu se desprender daqui sim foi parece que a gente disse sim se desprendeu né o processo da Rita de Cássia também é um processo bem difícil porque ela tirou a sua própria vida mas né a gente não está aqui para julgar a espiritualidade o plano de tratamento espiritual acolhe a todos né todos que quiserem ir para lá serem tratados né vão ser muito bem recebidos gente o Francisco né eu já posso dizer isso para vocês que ele continua ainda preso a toda essa situação a gente precisa né orar muito para esse irmão ah mas você vai orar para um irmão para um homem que em vida foi né o camo aí para não falar outro nome a gente não pode julgar gente né todos nós acertamos erramos na vida então a gente não pode julgar nós não podemos julgar o único que pode julgar os irmãos o único que pode julgar esses espíritos é Deus então não cabe a mim né o que cabe a mim é orar é pedir para que esse espírito né seja iluminado encontra e consiga sair dessa situação onde ele se se colocou então assim ele continua ainda né preso a toda essa situação tá eu nem vou perguntar porque eu já sei a resposta gente olha aqui antes de terminar olha que interessante que eu vi aqui na igreja né olha Senhor Jesus Cristo me ajuda a arrumar um trabalho e uma moradia que Deus seja louvado amém olha aqui Januário da Mata e ele esteve aqui não faz muito tempo ó né mês do nove de dois mil e vinte e dois vamos orar pro Januário aí conseguiu uma moradia e um emprego né ele veio aqui na igreja acabou registrando aqui fez esse pedido né então vamos pedir aí gente fica com Deus tá muito obrigado por você estar aí com a gente não esqueça de deixar um super like e eu quero agradecer a Maria do Rosário também por ter né passado essa história acho que ela vai ela vai conseguir entender muita coisa aí que estava sem explicação e a gente agradece a espiritualidade que a família né do Francisco conseguiu aí se desprender não foi fácil é uma luta como todos os dias mas com fé em Deus a gente tá aí pra isso gratidão gente fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser é isso aí galera valeu hein muito obrigado mesmo por vocês acompanharem a gente assistir o vídeo e até a próxima valeu muito tchau 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 tchau